Aqui é a comunidade de moda de São Paulo, me conta o que é tudo isso que foi a tua vida de esportista, todas as suas conquistas, o que é voltar para Curitiba, estar aqui, a participação da tua esposa que toda hora está aqui participando, contribuindo. Na verdade eu tenho a minha base aqui em Curitiba já tem 20 anos, apesar de eu estar indo para a Rússia, para a Itália, o tempo inteiro, praticamente seis meses do ano com a seleção, a minha base é sempre aqui, então agora que eu estou começando a pensar em uma nova etapa, porque eu tenho ainda dois anos, estou na Olimpíada de Londres com a seleção, depois o clube com certeza é uma coisa bem mais sossegada, então a gente está preparando as coisas, preparando o terreno para montar um time aqui em Curitiba. O que é essa homenagem para você? Não sei, ninguém me falou nada, só me mandaram eu vim aqui. E essa tua participação, tua esposa sempre está aqui, uma gracinha, sempre desfilando, todo ano presente, ajudando, é legal, né? É o principal, a gente ajudar, a gente está o tempo inteiro doando também, já que a gente tem tanto, a gente precisa também ajudar de alguma forma, então como eu estou sempre viajando, ela está sempre me representando, mas essa semana, casou de eu estar aqui. Então tá bom, beleza, obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.